Eita, a casa está de ponta cabeça. A casa está quebrada e de ponta cabeça. Está quebrada e de ponta cabeça. O telhado está aqui. Vamos lá arrumar essa casa. E o chão está ali. Vamos colocar a casa no lugar. A casa foi de ponta cabeça. Será que foi o vento? Vamos descobrir. Eu acho que um tornado estava girando. Olha o telhado aqui. Eita, que está quebrado também. Fala, galera. Já chega dando like no vídeo. Porque hoje nós vamos entrar na casa maluca. Ela se chama Wonderworks. Eu chamo de casa maluca porque ela está de ponta cabeça. Olha isso. O chão está lá em cima. E o telhado está aqui embaixo. E a entrada já é isso daqui. Está preparada para entrar no Wonderworks. A casa mais maluca que você já viu, Laura. Nossa, logo na entrada já tem uma escada aqui no teto de ponta cabeça. E aí, Cláudia, como é que faz? Cabeça da Tilt. Cabeça da Tilt. Como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que descobrir por onde a gente começa nessa casa. Se você tiver problemas no coração, diabetes, vértigo, suffer from scissors, sofre de scissors, é convulsão. E o show não, você não deve entrar neste túnel. Ah, não é. Isso, olha. É aqui a entrada. Cláudia. Oi, muita informação. Que isso, mãe? Cláudia. Uou. Eita, nós. Eita. Oh, my God, já deu tontura aqui. Olha para o chão, nossa, não dá tontura. Está chovendo. Oh, my God, meu. É sério, olha para baixo, irmão. Oi. Eu estou muito tonto. É louco, acabei de comer. Nossa, deu muita tontura. Agora a gente entrou numa zona que tem furacões, terremotos, vulcões. E olha lá em cima. Hurricane. Aqui tem mapas também. Google Earth. Olha ali a imagem de furacões, ó. Oh, my God. Ali é incêndio. Você tem coragem de colocar a mão aqui, ó? Não. Olha o que está escrito. Human Lightning Glass. Eu vou colocar primeiro. Se eu colocar, você coloca? Não. Sim ou não? Não. Vai me deixar sozinho nessa? Sim. Eu não quero. Vai, vai, vai. Eu vou tentar. Oi, 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 oi. Ai. Ah, oi. Ah. 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 Agora a Cláudia, eita, fica com o dedo parado, aí, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo lá fora, tá chovendo, cuidado, não fica perto da janela, eu até prendi o cabelo, cadê o Marcos, cadê a Laura? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh my gosh! Vocês viram isso? Aquilo era um simulador de furacão. E aí, Claudia, sobreviveu? Sobrevivi, precisava de uma escova, agora puxar o cabelo, sai dali toda descabelada. Quase voou, hein? Quase voei ali, o seu boné voou. Olha, gente, olha ali. Vou dar tchau, ó. Ah, pra saber quente a gente é. Olha o meu cabelo. Marcos! Marcos! A câmera tá aqui. O que será que vai acontecer, Laura? Vai tremer tudo! Vai o quê? Vai tremer tudo! Vai tremer? Será que tá funcionando? Vai agora, Laura. Não pressa o botão, Marcos! Não pressa o botão! Não pressa o botão! Vai tremer tudo! Meu Deus! Vai tremer tudo! Acabou! 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 Acabou que acabou! Eita, cuidado que tá quebrado, hein? Pode cair aqui, cuidado! Cuidado, Laura! Eu já achei um pra fazer! Tem que ter aqui! Que isso! Olha que legal! Quer ver? Tá fazendo todos! Olha quantos! Eu que vi a cara! Aí, aperta! Vira de costas! Vira de costas! Abre o braço para baixo! Agora sai! Vai! Faz aí mãe! Voltou! Eu fui toda na calma! Que legal! Olha o braço inteiro! Olha o braço inteiro! Esse foi! O mapa! Eu estava mostrando esse! Então a gente achou um! A gente achou esse! A Laura acabou de falar do mapa, porque assim que a gente entrou, a moça deu quatro mapas para a gente, com vários enigmas! E se a gente descobrir todos os enigmas, no final do passeio, a gente vai ganhar um prêmio! Isso daqui é um livrinho na verdade, ó! E tem vários enigmas aqui dentro, em cada sala que a gente passou! Se a gente descobrir todos, no final tem um prêmio! Será que vamos conseguir? Não sei! Imagination! Oh! É o Einstein! Temos que acertar zumbis na cabeça! Muito fácil! Eita! Oh! 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 Cadê o Dett? Boa! Boa, Claudia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É, mas quem tem que puxar a córdia é ela. Vai papai, vai! Abre a descer devagar, ele desce mais devagar, mas para subir é difícil. Eu também! Pesado, né? A partida é bem acima! Olha só mais um aí. Parece que ela está mais pesada do que eu. Ajuda ela! Ajuda! Forte, Laura! Forte, Laura! Esse é o limite, é o limite. Olha esse aqui. Vou soltar, vou soltar. Eita, o Marcos está no futebol. Marcos, vai chutar um pênalti? Ou uma falta? Agora, kick now! Tem que ser mais alto. Tem que chutar na altura do gol. Tem que chutar forte. Boa! Muito forte! Olha o gol! Está super forte! Kick now! Kick now! Ah não, eu preciso chutar. Eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Eu preciso entrar. Agora eu vou tentar um truque, ó. Sim, é pênalti agora. Agora é pênalti. Eita, tem 4 segundos. Cuidado! Vamos! 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 Vamos!